Rapaz, aqui é o canal oficial, deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão do Ceralzinho. Bochecha, vamos em Las Vegas? Bora. Como assim? Fácil ou assim? Tem que levar a mulher, que a gente achou que tava querendo correr da mulher. É, porque o cara aceita muito fácil, ele quer fugir da mulher. Não, bora. Eu falei, ué, o que fizeram com o Bochecha? Mudou de namorada? Foi o que aconteceu aí. Não, bora. E foi mesmo, pô. Foi mesmo. Mas foi, o Bochecha sempre é gente boa, tá ligado? É, não, ele é. Ele é difícil ir, mas quando vai, ele é um moleque muito gente boa e tal. Ele, porra, tá na internet também há mil anos aí, só que aconteceu a infelicidade lá no passado, né? Com ele, só que a vida segue, mano. Então, se ele vai entrar ou não, dá pra conversar. Eu, por mim, claro que eu sempre quero, porque eu gosto muito dele e estaria hoje. Ele é do circo, né? Ele é do circo de amizade da gente. É, é do circo de amizade, mora perto lá. Mora perto. Pôr uma casa agora lá do lado da minha, tá ligado? É um cara que tá sempre próximo. Tá vizinho, tá vizinho. Vizinho de 15 minutos. Sabe o que é vizinho de 15 minutos? De carro? Passa um bala, é perto, né? Passa um bala, é perto. Ô, e o que aconteceu com aquela treta lá dele do Mau Mau? O cara apazigou? Porque eu vi que vocês estavam sempre nos discórdia da vida, mano. Isso é uma treta da pô. Mau Mau não gosta que fala disso, entendeu? Ah, o Mau Mau não gosta? Ele não gosta que fala, porque ele fica falando, ah, que quer me fuder, que não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, no final, a gente sabe. Foi o erro lá, deu até processo, mas já se resolveram e tá tudo certo. Eles não estavam, tipo, indo sair pro dia junto? Mas estão de boa, sim. Mas eles estão de boa. Porque, assim, o Buchecha, em nenhum momento o Buchecha ficou com raiva do Mau Mau. O Mau Mau acabou ficando um pouco raiva do Buchecha, porque o Buchecha ficava falando direto desse live. Só que foi uma coisa que aconteceu há anos atrás e foi resolver agora por causa de uma tretinha que aconteceu no Discord, que um colega nosso chamado Sequela ficou puxando o assunto. E aí a gente começou a entrar na mente do Buchecha. Caralho, Buchecha. Mau Mau te levou mais de 100 mil? Você é besta, hein? Não sei o quê. Você foi falando. Vocês comeram a cabeça do cara. A gente entrou na mente do Buchecha, o Buchecha 15, entendeu? Mas eles se resolveram lá, se resolveram na justiça, tá tudo certo. É, saiu esses dias, né, pra resolveram na justiça. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti